O pessoal fala num encontro de carro antigo dos antigos de Vila Velha Opa né Fusquinha do que já tava aí do palhaço Churupita Esse Moza R$ 89,90 Mas tá pra vender Nada de interessante Tem uns carros que não tem nada a ver, tão aqui Acho que já tava Um Fusca Bem inteirinho Aí tá marco, roda, rebaixado Meio incrementado E tem uma corujinha 74 Pra ser 75 não tem chave no combustível Então essa é a 74, 73 A penúltima corujinha né Depois veio a... Eu tive uma igualzinha a essa 74, idêntica Pra trabalhar na época Ficamos uns anos com ela Então a corujinha foi até 75, 76 E a primeira clipe entre aspas Aí fazem uma área de... Aí fazem uma área de... Fazem uma área de alimentação aqui ó Uma louça de sorvete A gente achou Macarrão espécie E... E aí? E aí? Voltou? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Beleza? E aí? E aí? Muitos deles Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Passei lá na rua Estava lá estacionada a combinha hoje A gente trabalha lá Mas eu tô de férias É... Então eu vi a combinha lá Será que não tá de férias? É isso aí ó Combinha de sorvete Que nós já conhecemos O nosso amigo aqui da Kombi Pink Já tá aqui de novo O casal e o filho A Kombi dele é tudo pink ó 93 Placa, pintou painel Os bancos Tudo aquele vidro Não mano, você vai vir Vai lá Vem de ré Bota a porta Forró pede serra Uma Ipanema Tá ficando raro Tá ficando raro ver Ipanema né? Essa ainda é quatro portas Meu amigo Desinho Moreira Teve uma dessas Muito escura né? A iluminação não é boa Vamos ver se depois eu abro um pouco a iluminação Que os detalhes dela não aparecem né? O macarrão e a espécie 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 Chivasquinho Maria Fumaça Difusica tá muito alto de traseira Não tá certo 74 não tinha calota Mas está com a calota Olha meu peixe Beleza É isso aí Olha minha turza a partir Essas vezes são 10 20 25 25 30 40 essas aqui 80 Seuspec E 120 150 Opala É isso aí Vai sair no meu canal Deixa eu ver se eu estou com cartão aqui Para te dar Vamos fazer a volta Olha Vamos O que é isso? 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 Aí pessoal! Faça o corte aqui para pedir o gostei, o joinha o positivo, o like o nome que você quiser dar é importante para o canal ser oferecido para outros CL 1.8 quadradinho 1.8 inteiro, inteiro vai ver quanto eles pedem num desse hoje ah do Paraná o 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